Existe ainda em alfame uma casa pequenina Existe ainda em alfame uma casa pequenina Onde habitava uma dama que tratava por meninas 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 Para mim seja quem for, essa cante tão airosa, para mim seja quem for, essa cante tão airosa, mesmo amulada de cor, ela é menina grande, mesmo amulada de cor, ela é menina grande.